Oi pessoal, quem com vocês? Aqui com a gente tá No vídeo de hoje A gente vai gravar o quem? O que? O que? Gente, a gente vai gravar quem faz o melhor look Nossa gente Quem faz o melhor look então ó Mas quem vai falar qual ficou melhor Vai ser vocês Então ó, tem que ter sinceridade Tem que ser real, verdadeiro Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E não precisa de compartilhar Esse vídeo comigo ou comigo Porque um dia seremos Um milhão nesse canal Um milhão inscrito nesse canal real Então eu vou te rolar E vamos pro vídeo né Porque eu nem sei que roupa vou colocar Quem que vai começar? Eu Não, tu pode ser Tá, ruba Gente, o que eu tava pensando Essa blusa que eu tô Esse croppedzinho Esse cropped E Você vai colocar a roupa que eu tô achando Meu Deus, gente Calma, calma Gente, calma que eu vou ver A roupa das idolas Só não A primeira cabeça não tá abrindo Como que você ia pegar assim? Não sei, gente Empacou Entrou alguma coisa ali dentro Que não tá abrindo Que feia, gente Que feia Não, não é esse Aqui, gente Mano Olha isso Esse 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 cropped No caso Não era pra ele tá assim Mas tudo bem É pra ele tá assim Gente Olha esse conjunto Essa sainha Que linda Essa sainha E esse cropped O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O que que vocês acham? Gente, mostra aqui bem melhor Lindo Cala a boca, que eu adoro Maravilhoso, gente Perfeito Nada pra lá Vai Mostra aqui Calma aí Deixa eu arrumar a saia Mostra aqui em cima da cama É Ficou lindo mesmo, gente Ó Fala a verdade Ficou lindo Ficou lindo Então Esse é o look que eu Eu fiz, né No caso E agora a Isadora vai se cuidar Beleza Você já botou no corpo? Aham Ó, desculpa Mas eu vou fazer assim Tá bom Eu vou tirar tudo pra... Porque assim A gente tá dividindo roupa Porque aí a gente é tipo Não sei Muito best Deixa eu ver se essa saia aqui Vai ficar legal Em pessoa baixinha, né Tá, talvez Ah, eu não sei que roupa eu vou usar Mas eu vou chutar Na roupa que eu posso Não sei Isso aqui Mas eu não sei Tá, mas eu vou tentar Esse aí É, essa bludinha Deixa eu ver que calça eu posso, né Não tem roupa legal Não tem roupa E agora? Ah, tá Vou usar esses shorts Mas não vai caber na minha bunda Mas tudo bem, né Gente, é porque a Isadora Ela tem uma bundona E tipo Eu tenho zero bunda E tipo assim Então minhas roupas não cabem na Isadora Com essa aqui Nossa Agora, mas talvez Não serem shorts Porque ele é muito grande Assim Na bunda ele não é Mas ele é muito grande Gente, beleza Então eu vou experimentar aqui O melhor Tipo, eu posso colocar essa roupa Com esse short A gente vai voltar pronta Na duas? Não Eu primeiro Depois tu Ou nós duas? Nós duas, né Não, primeiro você E depois eu Porque eu escolhi minha roupinha Gente, voltei Pra falar que Eu vou botar mais essa jaqueta Olha Não vou mostrar isso Porque ela não quer ser mostrada ainda Eu vou botar essa jaqueta Com meu look Vai ficar babado Gente, já tô Até planejando Um lugar pra ir com essa roupa Porque eu amei Achei chique Mãe Tu sabe que eu te amo, né? Deixa eu ir Gente, eu não vou mostrar meu look Mas enfim Eu vou fazer uma transição aqui Só pra usar com a roupa Né? Beleza, então Eu só vou passar um rímel Um gloss e só Porque eu não quero muito coisa Sabe? Ai, não sei Gente, do nada Essa foi a maquiagem da Gigi E gente, eu não botei meu boné ainda Calma Ela tá com esse delinhado azul Agora ela vai colocar o bebê Não posso mostrar aqui Calma Deixa eu arrumar minha testa Eu fiquei nessa grande Testa grande, gente Pelo amor de Deus Quem tem isso é a A minha pica Meu Deus, Gemily Calma Olha aí, gente Ela vai mostrar pros meus pais Calma aí, calma aí Cadê o Davi? Já tava solitário Tá, ô mãe Ó, não pode Eu não mostrei pra eles ainda Só pra vocês Que isso é tua cara? Que isso é que vocês falam? Que isso, Dora? Que isso? Não tô com a cara? Que isso? Essa ele deu, socou na cara Que isso? Ó É que ela me deu um soco Fala Brincadeira A gente já gravou um tiktok E daí, né Gosta do look? Gostei Ah, só isso, tá bom? Mas eu queria só isso Eu sei que não vou se arrumar Meu Deus Gente, então Vou mostrar a roupa da Gemily Assim, ela tá bem bonita Ela tá com cropped Vocês vão ver, né? Mas ela tá bem bonita pra mim E eu dou nota 10 pra ela Ela tá com essa saia Com esse casaco jeans E com esse cropped E com esse bané Tudo da Isadora Só a saia que não Tá bem linda, gente Ó Dá um close Desfila, vai Agora tu vai lá na sala desfilando Não Não vou? Gente, não vou Por quê? Por que eu? Vou chegar lá Vou achar que a sua velha é velhão Vai lá O que você acha, né? Gente, se você chegar assim lá Eu acho que eles iam se assustar Bom, gente Esse foi o meu look Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou pra uma fantasia da Isadora Não, você tá muito lindo Vou mostrar o meu Brincadeira, vai Vai Meu Deus, aqui Dá a câmera, guria Não é pra você aposar, não Não precisa aposar Pode pro teu, vai 2, 3 e... Ceia Linda Olha, gente, ela Que linda Gente, quem gostou, respira Vai lá fazer um desfile agora Que eu quero ver Vai lá na sala Vai lá na sala, gente Calma Eu não sei o que eu lá O que vocês estão fazendo? Tá, conta Qual é a ideia do vídeo? Gostou do meu look? Adorei Gostaria Se você não se arrumar ainda Sério Tchau Qual é a ideia do vídeo? Eu sou o Felipe Quem faz o melhor look? Tá Ah, vocês querem que a gente faça o look? Você já mostra o look, pessoal? Já Já Deixa eu ver aqui então Deixa eu pegar, tá Eu tô meio de boné Mas eu tirei um pouco A tua inspiração de look O que que é? Não, não eu tive, mas eu só coloquei A gente também não sei É tipo ir pra um baile funk É Look para o baile funk É Qual é o nome desse estilo de... Baile funk Baile funk Check Tá, vamos lá Davi Davi, anota Pro dela Pro dela Pro dela Pro dia Nove Nove Baile Pro meu Dei, cê Nove também Hum, em cima do muro O dia, acho que... Oito Meu Dei, cê Nove Eu Sinceramente Eu não gostei da jaqueta por cima da roupa, Gê Gente, comenta, comenta Depende É que se tivesse com sapato Aí a gente poderia, tipo, que o sapato muda o look A Isadora, eu achei que total black Total black Não tem como errar Não, por isso que eu gostei É, total black não tem como errar, né É Não tem Se você tivesse colocado sapato Mas toma esse vídeo aí Quer que a gente coloque sapato? Não, agora já deu Acabou Gente, então Aqui o Davi deu nove pra mim, pra Gê A mãe deu... Tu não ia falar a sua nota Nove pra você Sete pra Gê Eu não gosto da jaqueta Nossa, Gê Eu ganhei Eu ganhei Mas pra ter certeza Vocês que vão comentar aí nos comentários Se não tiver comentário Vocês vão lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela O da Gê também E eu ganhei, hein Aqui em casa eu fui eu que ganhei Mas na verdade É que tá faltando o Flávio Duda, Lara Todo mundo, né Mas eles saíram Não sei pra onde eles foram Beleza? Eu ganhei Beleza, gente Mas tem que ver se os fãs vão gostar do meu, né Verdade, gente Eu acho que com os fãs você ganha Não Eu acho que não Gente, então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Se deixe Nada Se não gostou Deixe o like Mesmo assim Ó Tô me sentindo muito close Com esse look, ó Ó Ó Ela já tá tirando a roupa, gente Assim ficou legal Também quero Me grava Do nada Um show de Bunda Sem bunda Gente, olha Mostra a minha Ó Minha bunda Calma, deixa eu arrumar a saia, né Porque ela só tá lá embaixo Ó Minha bunda Bunda da inserda Idiota Mirela Não A Mirela é sem bunda Mas então é quem? Luísa Sonsa Luísa Sonsa E A sem bunda, vai Nossa Gente, ela mesmo se diminui Ela tem um bundão, gente Pra que essa saia não valoriza ela, entendeu Fala aí, Gemily Nossa Vou falar com a mãe Mas quem tem mais bunda mesmo É o Felipe Pronto A mãe não tem bunda Tenho sim Meu Deus do céu, gente Que cena feia Não é uma bunda isso aqui? É uma bunda Isadora, finaliza esse vídeo Por favor Beleza Então Mas é minha finaliza É o que eu tô falando O que eu tô falando Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o like Mesmo assim Beijo E até o próximo vídeo Tchau